Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games, então aproveita e já corre no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e no vídeo de hoje, galera, eu quero falar um pouco com vocês a respeito de um jogo que tá causando o alvoroço na internet, hein, mano. Eu ia trazer esse vídeo na semana passada, tá? Mas como a semana passada foi focada em listas, eu fiquei meio sobrecarregado, tá? Porém, hoje é dia da gente saber, né, ficar mais por dentro, né, do que você precisa saber sobre Black Mytho Wukong, que traduzido é o grande mito Wukong, um jogo com gráficos inacreditáveis e uma jogabilidade fantástica em terceira pessoa, tá, galera? Enfim, vem comigo porque o vídeo vai te responder muitas perguntas sobre o game. Pra começar, a gente vai iniciar o vídeo falando sobre o trailer desse jogo, né, galera, que foi postado exatamente no dia 19 de agosto de 2020 aqui no YouTube. Esse trailer contou com 13 minutos de jogabilidade sem cortes, mostrando o combate normal, né, que aliás é sensacional, além de várias formas que o personagem principal pode se transformar. O mundo de Black Mytho Wukong é formado de paisagens extraordinárias e desafios muito, muito difíceis, tá, galera? Eu pesquisei mais a fundo do jogo e a desenvolvedora disse que o personagem também vai ter a habilidade de voar ao redor do mundo em tipo uma nuvem voadora bem semelhante a Dragon Ball. No começo, a gente se depara com um diálogo de abertura, né, com tradução em inglês, que conta com alguns erros, tá, mas a maior parte do jogo tá em chinês e ainda assim é uma exibição impressionante de um estúdio não muito conhecido no ocidente. Como o jogo ainda tá em desenvolvimento, galera, nenhuma data de lançamento específica foi postada nessa gameplay, tá? Dito isso, os desenvolvedores deram algumas dicas sobre o trabalho por trás do jogo. No site do game tá escrito que eles vão lançar quando tiver pronto. A desenvolvedora também disse que eles não precisam de muitos e muitos anos, né, pra terminar o game, mas eles só vão disponibilizar o jogo quando eles sentirem satisfeitos como jogadores. E uma ideia ainda melhor, galera, é que a desenvolvedora do game disse que quer tornar Black Myth uma franquia ainda maior, dando a possibilidade do primeiro jogo ter continuação na história. Pelo que a empresa diz, a linha de tempo do jogo tá praticamente pronta, tá, porém faltam alguns ajustes mais profundos do projeto. A grande dúvida é se o jogo vai ter um lançamento mundial simultâneo ou se vai ser lançado primeiro na China e depois no resto do mundo, mas é claro, né, todos os detalhes eu vou compartilhar com vocês pra gente ficar antenado. A game science não foi muito específica sobre quais plataformas o Black Myth e o Kung vai sair, tá, galera? Mas se a gente analisar pelo poder gráfico, né, os cenários, detalhes impressionantes e principalmente o tempo de lançamento, provavelmente o jogo chegue no Series X e no PlayStation 5, tá, mas por enquanto, até o momento, eu penso que o jogo tá sendo produzido pra PlayStation 4 e Xbox One em mente, até porque a nova geração de consoles ainda nem chegou. E eu vou te falar um negócio, hein, é bastante provável que esse jogo seja exclusivo pra Sony, tá, até porque é um estúdio chinês, galera, e, mano, China e Japão é muito forte em produções exclusivas pra PlayStation, tá, provavelmente isso venha a acontecer, tomara que não, né, tomara que saia pra PC, pra Xbox One e pra PlayStation 4 ou também pras futuras plataformas, mas eu tenho medo disso, tá, mano, principalmente se tratando de jogos chineses e jogos japoneses. Black May of Wukong é baseado na mitologia do clássico mito chinês chamado Journey to the West que fala sobre sua jornada ao oeste. Essa história conta sobre a aventura de um monge budista nas regiões ocidentais da Ásia que foram adaptadas pra vários jogos, tá, galera, e até mesmo serviu de base pro icônico Dragon Ball. Porém, aqui, a desenvolvedora disse que eles estão focados em trazer algo mais profundo, né, principalmente se tratando de elementos e efeitos fantásticos pra criar um mundo interessante pro jogador explorar. A gameplay divulgada do jogo nos dá uma boa visão sobre como que o game vai funcionar, né, galera? E pra começar, a gente vê em primeira mão que essa aventura é jogada em terceira pessoa, em qualquer que seja a sua transformação. E aqui a gente vai enfrentar inimigos diversos, né, que usam habilidades especiais e até magias. E como eu falei, no jogo a gente vai se deparar com várias transformações de animais que, inclusive, serão necessárias pra atravessar certas áreas do jogo. Além disso, galera, suposições surgiram de que o personagem vai contar com mais de 72 habilidades, algo que eu acho muito impressionante, até porque só nessa pequena gameplay a gente viu muita coisa diferente acontecer, né? Um detalhe interessante também é que o jogador vai ter a disponibilidade de várias armas diferentes e que tudo indica que o efeito de cada arma vai causar um dano específico, né? Como, por exemplo, quando a gente vai enfrentar um lobo nessa gameplay, a gente ataca ele com aquela lança de fogo. O dano de queimadura é frequente e, como os contos chineses adoram envolver elementos, provavelmente a gente veja mais armas com elementos diversos, tá? Além disso, esses gigantes que a gente vê no trailer, eles serão enfrentados no tempo certo, tá, galera? E aqui o personagem transforma e se esconde. Afinal, os gigantes e outros inimigos conseguem sentir a presença do nosso protagonista como se fosse um ki, tá ligado? É por isso que em certas áreas você não vai conseguir avançar sem enfrentar o inimigo. Eu sempre falo pra vocês, galera, que é bom a gente saber sobre a desenvolvedora, né? Pra que pelo menos a gente tenha exemplos de mais produções futuras, né? Pra gente pegar como exemplo também, tipo, se a gente for comprar um jogo e tiver dúvida se ele é bom ou não e já jogou um jogo daquele produtor, a gente com certeza vai dar um crédito a mais pra essa desenvolvedora, né? E no caso aqui desse game, a gente deve saber que Black Myth Wukong tá sendo desenvolvido pela Game Science Studio, tá? E apesar dos impressionantes visuais do Unreal Engine 4 do jogo, o fundador da equipe diz que a gameplay tem várias falhas, incluindo momentos de queda de frames, né? Física ruim, trilha sonora que não combina com gameplay em alguns momentos. Mano, eu sinceramente achei tudo perfeito, mas se eles estão falando, né? Quem sou eu pra discordar? Bom, o estúdio é feito por uma pequena equipe formada por ex-desenvolvedores da Tencent, que é uma empresa focada em diversos serviços de internet, tá? E também de entretenimento, que consiste em 40 pessoas, que tem em média 13 anos de especialidade em desenvolvimento. E com certeza, né, galera, Black Myth Wukong é um jogo que parece levar a desenvolvedora a outro nível, né? E uma oportunidade gigantesca de tornar eles um grande ícone e um grande nome entre as desenvolvedoras grandiosas do mundo game. Então é isso, galera, por enquanto é tudo isso que sabemos sobre Black Myth Wukong, tá? Pelo menos até agora, né? Tem muita coisa pra ser revelada provavelmente ainda e eu nem preciso falar, né, galera? Eu como fãzaço da série Souls achei o jogo impecável, principalmente com o visual e a física incrível mostrada. E olha que nem tá terminado ainda, hein, galera? Eu espero muito que vocês gostaram do vídeo. Se gostou, já senta aí o dedão no like pra ajudar o crescimento do canal e, claro, se inscreve e ativa o sininho se vocês quiserem ficar antenados de todas as novidades, beleza? Tô muito ansioso pra esse jogo chegar e eu tenho quase certeza que ele vai chegar só pra próxima geração de consoles, tá, galera? Enfim, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo.